Olá, sou Luiz Fernandes e esse é um comunicado especial para o povo evangélico brasileiro. Você que nos acompanha há alguns anos sabe que desde o ano 2000, há 17 anos atrás, nós temos dado um alerta advertindo aos cristãos dessa nação que a apostasia dos seus líderes religiosos e consequentemente do povo levaria o nosso país ao estado de caos que nos encontramos nesse momento. Cristo nos advertiu que nós somos o sal da terra e se perdermos as nossas propriedades, que é dar sabor ao mundo, nos restaria apenas sermos pisados. Tudo o que está acontecendo no nosso país se refere a isso. E você sabe muito bem, você que nos segue, a respeito da profecia esparrecedora das 52 semanas de Jeremias. Você que está nos ouvindo pela primeira vez, entre em contato conosco, eu vou colocar aqui abaixo desse comunicado, os outros comunicados quando nós revelamos pela primeira vez a respeito dessa profecia. Depois de todos esses anos de advertência, Deus nos mostrou de maneira clara, no meio do ano passado, particularmente assim que o governo anterior foi retirado pelo impeachment, no dia 31 de agosto de 2016, 2016, e após um novo governo assumir no dia 1º de setembro de 2016, nesse exato momento, Deus nos revelou essa profecia chamada a profecia das 52 semanas de Jeremias. O livro de Jeremias tem 52 capítulos, não por acaso, o ano tem 52 semanas. E a partir do dia 1º de setembro de 2016, começou a correr a contar essa profecia. Uma semana, a partir do dia 1º de setembro, para cada capítulo. De lá para cá, gravamos vários comunicados de alertas, revelando o grande paralelo que teve a destruição da nação de Judá com a destruição da nação brasileira. A Bíblia diz, em Isaías, que Deus sabe o fim desde o princípio. E Salomão revela em Eclesiastes, que assim como foi, será. Não existe nada novo debaixo do sol. E nós estamos vendo uma reprise do que aconteceu no passado. Deus enviou alertas para aquela nação, porém, aquela nação permaneceu apóstata. permaneceu de costas para Deus, apesar de todas as bênçãos e oportunidades dadas por Ele. Assim foi com o nosso país. Eu digo assim foi, porque o nosso destino já está selado. Uma sentença foi dada sobre o Brasil, que é irreversível, porque não tem instância superior a Deus. Se você for no seu calendário e colocar a primeira semana, no dia 1º de setembro em diante, você vai ver que em setembro correram os 4 primeiros capítulos, em outubro de 2016 mais 4 até o capítulo 8, em novembro nós tivemos 5 semanas e 5 capítulos, do 9 ao 13º, em dezembro mais 4 capítulos, do 14 ao 17, e em janeiro de 2017, tivemos do capítulo 18 ao capítulo 21, em fevereiro de 2017, tivemos do capítulo 22 ao capítulo 25, e ontem, dia 1º de março, começou o capítulo de número 26. É o capítulo que tem um paralelo com o que está acontecendo hoje no Brasil. Acredite, se quiser, estude, leia e reflita sobre o livro de Jeremias. Peça direção a Deus, peça que ele ilumine, que o Espírito de Cristo lhe dirija a toda verdade, para que você possa confirmar se essas palavras vêm do céu ou não. E eu estou gravando esse comunicado, como disse no princípio, para todo o povo evangélico brasileiro, e eu queria lhe falar o que contém esses capítulos. Obviamente, de maneira breve, para que esse comunicado não se estenda demais, mas eu vou lhe passar alguns versículos principais dos capítulos desse mês de março, que são os capítulos 26, 27, 28 e 29. O capítulo 30, que começa no dia 29 de março, já vai pegar o mês de abril. Vamos ao capítulo 26? Preste atenção, meu irmão e minha irmã evangélica. E antes de eu falar os principais versículos desses capítulos, eu já vou profetizar a reação do povo evangélico frente a esse comunicado. E eu vou profetizar com base na Bíblia. Quando Deus comissionou Jeremias a pregar que se aquele povo não se arrependesse dos seus maus caminhos, eles seriam destruídos e entregues à escravidão a Nabucodonosor, o rei da Babilônia, você sabe qual foi a reação do povo, entre aspas, evangélico daquela época? A reação foi que eles se voltaram contra o portador da mensagem. Mas como eu já disse, ele era apenas o portador da mensagem. Ele não era o dono da mensagem. E chegaram ao ponto de querer matar Jeremias. Vamos ler o texto? Está em Jeremias capítulo 26, a partir do versículo 1. Está escrito, no princípio do reinado de Jeoaquim, nós tivemos o princípio de um reinado, não tivemos? Reinado do Senhor Michel Temer. Ok? Filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Ponte Jeremias, Deus falando com Jeremias, ok? Ponte no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá, a todas as cidades daquela nação, a todas as cidades do Brasil atual, que venha adorar a casa do Senhor. Ou seja, Jeremias se dirigiu ao povo cristão, entre aspas, ao povo religioso, ao povo que temia a Deus. Como eu estou me dirigindo a você. Ok? Todas as palavras... Jeremias, diz a eles todas as palavras que eu te mando lhes digas. Não omita, Jeremias, nenhuma palavra sequer. Reciclo 3. Bem pode ser que ouçam e se convertam, cada um, do seu mau caminho. Então, eu, Deus, me arrependerei do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Então, você vê que é Deus que está contra aquele povo, devido à maldade das suas ações. E é exatamente o que está acontecendo no nosso país. Continuando. Diz-lhe, Jeremias, pois, assim diz o Senhor, se não me derdes ouvidos para andades na minha lei, e pus diante de vós para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que, começando de madrugada, vos envio, posso ter, até aqui, não me ouvir, diz. Deus envia mensageiras, muito antes de mim, para que o povo cristão, o povo de Deus, o povo religioso, se converta dos seus maus caminhos. Porém, será que é isso que aconteceu no passado? Será que é isso que vai acontecer no presente? Infelizmente. Não no passado e não no presente. Continuando no texto. Então, então, caso não se convertam, farei que esta casa seja como Siló. Ou seja, Siló, naquela época, foi destruída. E farei desta cidade maldição para todas as outras nações da Terra. O Brasil está sendo colocado como exemplo para todas as outras nações da Terra. Continuando. Os sacerdotes, olha isso, versículo 7. Os líderes, os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram a Jeremias, quando proferia estas palavras na casa do Senhor. Ou seja, os líderes religiosos, eles ouviram esta mensagem. Vamos ver qual foi a reação deles. Versículo 8. Tendo Jeremias. Tendo Jeremias acabado de falar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, lançaram mão dele os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo, serás morto. Essa foi a reação do povo religioso, do suposto povo de Deus, contra a mensagem enviada por Deus através de Jeremias. Aquela mensagem os incomodou e eles desejaram silenciar o portador da mensagem. Essa é a reação que o povo evangélico vai ter a essa mensagem. E sabe qual é a mensagem? Vamos para o próximo capítulo, relativo à 27ª semana. No 27º capítulo, Jeremias, ele pega canzis. Canzis eram instrumentos de madeira que eram colocados no pescoço dos animais, dos bois, dos cavalos, para que os canzis conduzissem, ou, vamos colocar de uma maneira que você entenda, escravizassem os animais. Escravizassem no sentido de fazer com que aqueles instrumentos conduzissem o animal contra a sua própria vontade. Então, Jeremias, para que fique claro o que iria acontecer com o povo, o povo seria escravizado por Nabucodonosor, e o povo brasileiro está sendo escravizado por Nabucodonosor, por nações estrangeiras. O comunicado não vai entrar nesse detalhe, ok? Então, Jeremias, ele colocou canzis no seu próprio pescoço e se apresentou diante do rei, diante da população, diante dos sacerdotes. E lá no versículo 2 do capítulo 27, ele diz, Assim me disse o Senhor, Fazei brochas e canzis, e põe-nos ao pescoço. E envia outros ao rei de Adão, ao rei de Moab, às filhas de Amão, ao rei de Tiro, ao rei de Sidon, por intermédio dos mensageiros. vieram a Jerusalém e ter com as elequias de rei de Judá. Ou seja, vários povos estavam sendo subjugados por esse poder estrangeiro. E nós vimos isso acontecer diante dos nossos olhos. A partir do Iraque em diante, países foram escravizados pelo mesmo poder que hoje paira ação do Brasil. E esse poder que está sobre nós, fará conosco aquilo que Nabucodonosor fez sobre a nação de Judá. Obviamente, o povo, ele se voltou contra essa mensagem. E os falsos profetas, os falsos profetas profetizaram ao povo que Jeremias era um enganador, que Jeremias era um profetizador de agouros, que era, como dizem hoje, um profeta do Apocalipse, que só pregoava o mal contra a população. Então, os falsos profetas, com falsas mensagens, como acontece hoje nos púlpitos, dos principais líderes do povo evangélico brasileiro, que eles apreguam paz e segurança. Apreguam que esse governo é um governo maravilhoso, tudo vai se resolver, com que ele tirado o governo anterior, agora vai ter uma onda de prosperidade e de progresso. Não é verdade? E Jeremias diz que não. Jeremias diz que não. Ele diz, no versículo 9 do capítulo 27, o seguinte, não deis ouvidos aos vossos profetas e aos vossos adivinhos, aos vossos sonhadores, aos vossos agoureiros e aos vossos encantadores, que vos falam, dizendo, não servireis ao rei da Babilônia, porque eles vos profetizam mentiras, para vos mandarem para longe dessa vossa terra e para que eu vos expulso e pereçais. Mas a nação que meter o seu pescoço sobre o jugo, do rei da Babilônia o servir, é que a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la-á e habitará nela. O que o versículo 10 está dizendo? O versículo 10, ou Jeremias está enviando a mensagem dada por Deus, que aquilo que estava acontecendo com o povo, nada mais era do que o reflexo dos seus próprios pecados. E eles não deveriam se revoltar. Eles não deveriam fazer uma revolução contra esse poder que o subjugava, porque isso redundaria em destruição. E não foi o que aconteceu em 586 a.C.? A nação de Judá não foi completamente destruída? Pois bem, esse mês de março, e é por isso que o comunicado tem esse nome, março de 2017, o mês mais negro e sombrio da história do povo brasileiro, esse comunicado tem esse nome, porque nesse mês, estão se planejando, uma série de manifestações. Manifestações da esquerda, manifestações da direita, manifestações justas, manifestações injustas, está vindo um tremendo alvoroço. E esse alvoroço, vai ser o estopim, da população brasileira ser esmagada. Esmagada por forças policiais, esmagada por forças militares, e a situação vai sair completamente de controle. Esse é o alerta que eu tenho para lhe dar. No versículo 28, ainda, dentro do mês de março, da semana 28 da profecia, um falso profeta chamado Ananias, diz que tudo isso é mentira, que a nação de Israel, a nação de Judá, vai sobrepujar o rei da Babilônia, que eles vão conseguir reverter aquele quadro de escravidão, de submissão imposta pelo poder babilônico, e esse mesmo profeta, ele morre. Porque Jeremias, usado por Deus, apregou no capítulo 28, que ele está profetizando mentiras, e depois o próprio Jeremias profetiza a morte desse falso profeta. Não se surpreendam, se um falso profeta, conhecido no Brasil, vem a óbito, por pregar mentiras. E aí você saberá que essa mensagem foi dada da parte de Deus. Ok? Para finalizar, no capítulo 29, Jeremias escreve uma carta para os judeus. Nessa carta, Jeremias explica que aquele cativeiro, aquela submissão, demoraria um certo tempo. E só depois de tomado esse remédio amargo, e aquela nação reconhecesse a Deus como Senhor, é que finalmente aquele julgo de escravidão acabaria. Aponto que, no capítulo 29, versículo 11, Deus diz, Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Diz o Senhor. pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. Ou seja, Deus, Ele fala de maneira clara que não foi Ele que desejou o mal contra aquela nação, mas aquela nação simplesmente colheu aquilo que semeou. Isso não era da vontade de Deus. E Deus diz o que vai acontecer após, no versículo 12. Então, me invocareis, passareis a orar a mim e eu os ouvirei. Depois do remédio amargo, depois da lição, virá conversão, a busca de todo o coração a Deus. Buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É o versículo 13 do capítulo 29. Estude o livro de Jeremias. Cada capítulo desse livro é correspondente a uma semana que vai de 1º de setembro de 2016 a 31 de agosto de 2017. Obrigado por nos ouvir. Obrigado por nos acompanhar. E compartilhe esse comunicado. Paca essa informação para toda a sua igreja, para o seu pastor, para o seu bispo, para o seu apóstolo, para o seu papa. Paca para todos os evangélicos que conhecem. Esse alerta precisa alcançar a todos. Ok? Obrigado e até a próxima oportunidade. Bye, bye. Não existe nada melhor do que está diante de Deus. Pode o mundo se abalar. Seguro Estou em ti Seguro Estou em ti Tudo foi criado por ti Nós também Para o seu louvor Quero sempre te exaltar Pois és fiel a mim Pois tu és fiel a mim Vou estar te servindo Com compromisso Contigo Nada vai me separar Do teu amor Jesus Jesus Vou estar Vou estar te servindo Com compromisso Contigo Nada vai me separar Do teu amor Do teu amor Tudo foi Criado Por ti Nós também Para o teu louvor Quero sempre Quero sempre Te exaltar Pois és fiel a mim Pois tu és fiel a mim Pois tu és fiel a mim Com compromisso Com compromisso Contigo Nada vai me separar Do Teu amor, Jesus Vou estar te servindo Com compromisso contigo Nada vai nos separar Do Teu amor, Jesus Nada vai nos separar Do Teu amor, Jesus Do Teu amor, Jesus